O Congresso Nacional adere à campanha e deve ficar iluminado de rosa durante todo o mês de outubro. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, em 2020 devem ocorrer 66 mil casos de câncer de mama. A estimativa deve se repetir também em 2021 e 2022. Alguns aspectos da vida urbana podem estar associados à doença. Menstruação precoce, menopausa tardia, reposição hormonal, poucos filhos. O primeiro passo para a prevenção é estar atento a qualquer alteração nas mamas. As mulheres devem ficar atentas a qualquer normalidade das suas mamas. Toda mulher deve conhecer sua própria mama. Ela deve se palpar, examinar e conhecer sua própria mama. Qualquer alteração que ela venha sentir, ela pode procurar e deve procurar seu médico. Quais são essas alterações? São nórdios, caroços na mama ou caroços nas axilas, alterações na coloração da mama, alterações na forma da mama, saídas de secreções pelo mamilo. Esse ponto que ocorre espontaneamente, são importantes. Qualquer dessas alterações, ela deve procurar seu médico. Reconstruir a mama salva vidas. Os estudos já mostram que pessoas com a mama reconstruída têm uma morbidade e uma mortalidade em 5 anos que é menor do que a paciente que não reconstrói a mama. Isso está muito vinculado ao propósito de saúde e doença que está junto da psique da paciente. Está a forma dela se reconhecer enquanto mulher, enquanto saudável e enquanto curada. Eu fiz a opção por aceitar a doença sem nenhum constrangimento, sem nenhum problema, fazer os tratamentos que foram postos. E só tenho a agradecer os profissionais que me acompanharam pela dedicação, competência e que eu esteja aqui contando essa história. O diagnóstico de câncer de mama me fez repensar em toda a minha vida. O que eu fiz, o que eu era, como eu iria ficar e o que seria o meu futuro. Eu diminuí bastante o meu nível de trabalho. Eu enxerguei mais a família, mais os amigos. Essas duas mulheres que acabaram de falar são minhas tias. Elas descobriram o câncer de mama praticamente na mesma época. A doença é causada pela proliferação de células mutantes na mama, que acabam criando um tumor. A Amélia teve câncer nos dois seios e optou pela mastectomia radical. A Fernanda descobriu o câncer numa fase mais avançada. Também fez a mastectomia, combinando com químio e radioterapia. Cada tumor se comporta de um jeito. Agora, mesmo sabendo que a genética influencia apenas entre 5% e 10% dos casos, é claro que eu tenho que me cuidar. Eu não posso falar de cura ainda, até porque eu preciso desses 5 anos, de que é o padrão, o protocolo. Mas eu estou bem, nada mudou essencialmente na minha vida. O que mudou? Eu estou tentando me alimentar melhor e estou fazendo exercício físico. Essa é a única prescrição realmente médica. Tentar me exercitar, procurar uma nutricionista também. Estou tentando levar essa vida mais saudável. Informação é tudo. Acho não, tenho certeza que informação é tudo. O que eu só posso dizer é que eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu descobri cedo, enquanto que a maioria das mulheres não tem sequer acesso a um mamógrafo. A Cibeli tem razão. Segundo o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, o SUS dispõe de pouco mais de um mamógrafo para cada 100 mil habitantes. No total, são 2.102 equipamentos. E 40% deles estão no Sudeste. O Norte, por exemplo, tem apenas 145 mamógrafos. No Amapá, são dois aparelhos para todo o Estado. A mamografia de rastreamento deve ser rotina para mulheres entre 50 e 69 anos, mesmo sem sinais de câncer. Ela deve ser realizada a cada dois anos. Há quem defenda que esse exame seja obrigatório a partir dos 40 e não dos 50 anos, como indica o Ministério da Saúde. No ano passado, foi aprovado um decreto legislativo com essa alteração na faixa etária. O texto agora está na Câmara dos Deputados. Segundo o Ministério da Saúde, foram realizadas mais de 12 milhões de mamografias no Brasil nos últimos três anos. De repente, tudo terminou. E agora, outubro rosa. Está fazendo um ano. Vamos comemorar.